Salve rapaziada! Nós ta com... Nossa, você já vai começar com palavrão já mano? Não, pô, salve... Molecadinha! Salve molecada! Salve molecadinha do bem, Jesus! Tô aqui com o Léo Freestyle mano Estamos indo pro Rio de Janeiro competir lá Certo? Tamo indo, cara! Uh! Caramba, você não consegue ficar se falar palavrão? Não mano, é automático Tamo indo competir lá no Rio de Janeiro Eu e o Léo aí Vamo ver se a gente consegue trazer um troféu Bom, de rua Eu não estou muito confiante não, viu? Eu também não treinei nada Não treinei nada Aqueles argentinos lá, cacombando o dia inteiro Tá ligado? Os caras tão viciados mano Parecia eu no meu início, tá ligado? Primeira semana de treino era sempre a mesma coisa É verdade mano 10 minutinhos, tá ligado? Joga uma agulha no corpo pra fingir que treinou e já era Noito tá aqui já no como? No torcida moleque, mas é de Osasco Osasco não é lá meu parce Osasco não é lá Oito dog antes de vim, tá ligado? É, oito dog antes de vim, comia oito do cachorro Isso é louco Então é isso rapa Só avisando aqui mesmo como vai ser lá E aí, é isso mano Chegando lá eu ligo de novo e é nóis É nóis Uuuuuh Ssssss Descante eu relaxo é isso? Uuuuuh Dois Três Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau